Olá, amigos e amigas. Hoje vamos refletir sobre uma informação trazida por Chico Xavier, no sentido de que, quando o homem decide mudar por dentro para melhor, esta mudança interior se irradia para o mundo exterior. Mudar por dentro para mudar por fora. Vale dizer, o mundo exterior acaba sendo um reflexo do nosso estado íntimo. E a informação que nos chega da espiritualidade é que, há milênios, nós temos empregado a nossa força interior, a nossa força mental, em criações mentais destrutivas. Disse a ministra Veneranda, na obra Nosso Lar, de Chico Xavier. Então, é um alerta que nós temos interiormente apostado, investido, em criações mentais destrutivas. E, obviamente, que isto prejudica a nós mesmos, gerando um estado emocional de abatimento, gerando doenças, dificuldades nos nossos relacionamentos. O interessante de observar tudo isso é que a ciência agora vem comprovar essa afirmação da espiritualidade. O doutor Rick Harrison, que é um neuropsicólogo, escreveu o livro O Cérebro e a Felicidade, editora Martins Fontes, ele disse o seguinte, Se você apoiar sua mente na autocrítica, nas preocupações, na ranzinzice com os outros, na dor e no estresse, então sua mente será mais reativa, vulnerável à ansiedade e à depressão, concentrando-se nas ameaças e nas perdas e ficando predisposta à raiva, à tristeza e à culpa. Por outro lado, se apoiá-la em acontecimentos e situações favoráveis. Alguém foi legal com você? Você tem um teto onde morar? Em sensações agradáveis, nas coisas que você consegue, de fato, realizar, nos prazeres físicos, em suas boas intenções e qualidades, então seu cérebro assumirá uma forma diferente com o passar do tempo, incorporando força e resiliência, bem como uma perspectiva realisticamente otimista, um humor positivo e um senso de merecimento. O que eu consigo captar e entender desta afirmação da neurociência? é que o nosso cérebro se adapta às criações da nossa mente. O nosso cérebro e, portanto, todo o nosso corpo, toda a nossa energia, ela é fruto dos pensamentos, dos sentimentos que nós cultivamos. Então, aqui, nas afirmações do Dr. Rick, se a gente se torna excessivamente autocrítico, vive excessivamente preocupado, é rabugento com os outros, vive se apoiado no estresse, na dor, nos problemas, nas dificuldades, a nossa mente, então, ela se tornará mais reativa e vai nos predispor à ansiedade e à depressão, à culpa, à raiva e à tristeza. Já, ao contrário, se a gente tem uma conduta diferente, se a gente tem uma resposta diferente àquilo que nós temos enfrentado na vida, se a gente procura se apoiar em sensações agradáveis, se a gente se procura apoiar, por exemplo, no sentimento de gratidão, as coisas que eu já tenho, as coisas que eu já conquistei, as coisas que eu sou capaz de fazer, que eu já fui capaz de fazer, as lutas que eu já venci, as batalhas que eu já ganhei. Então, as coisas boas que eu já tenho, o teto, a casa, um trabalho, um emprego, uma família, um lugar onde dormir, ter algo que comer. Então, essas fixações mentais nas coisas boas, elas vão também transformar a nossa mente, vão transformar o nosso cérebro e, consequentemente, esse cérebro, ele vai passar, atuar de forma diferente e vai nos tornar, então, pessoas com mais força, com melhor senso de humor, mais fortes, resilientes, otimistas, bem-humorados e tudo isso vai favorecer as perspectivas de enfrentamento dos nossos problemas. Então, o cérebro, ele é como se fosse aquela atividade plástica, ele se molda de acordo com aquilo que eu sinto, que eu invisto, aquilo que eu penso, aquilo que eu crio com a minha mente. Então, que essas informações possam nos despertar para a grande responsabilidade, o grande poder pessoal que nós temos e a responsabilidade que temos por criar a vida que nós sonhamos. É claro que todos nós enfrentamos momentos difíceis, nos abatemos em determinadas circunstâncias, ficamos preocupados, mas que isso não se torne um padrão mental, que isso não se torne um modo de viver, que eu possa ter momentos de preocupação, mas que eu não me torne uma pessoa normalmente preocupada, que eu tenha momentos em que eu me senti magoado, ofendido, mas que eu não me torne uma pessoa magoada sempre, ofendida sempre, culpada sempre, revoltada sempre, pessimista sempre, porque isto faz com que o meu cérebro ele se adapte àquilo que eu creio, aquilo que eu crio com as escolhas que eu tenho feito. e isto, então, só vai agravar as minhas dificuldades. Ou então, dependendo daquilo que eu invisto, vai facilitar o meu caminho. quando eu escolho a fé, quando eu escolho a esperança, quando eu escolho a gratidão, quando eu escolho confiar em Deus e confiar em mim, quando eu escolho acreditar no bem, no otimismo, na superação, quando eu sei que os problemas estão na minha vida não para me derrotar, mas para me ensinar e para me elevar para que eu cresça, tudo isso repercute, tudo isso reverbera. Veja como muitas coisas estão em nossas mãos. Não importa tanto o que nos acontece, mas importa muito como nós reagimos àquilo que nos acontece. Isto é um pensamento da filosofia, isso é um pensamento da religião e agora a ciência vem demonstrando o quanto que isso é verdadeiro. Então vamos aprender a reagir de uma forma diferente. O bem, o otimismo, a fé e a esperança transformam a gente e transformando a gente a gente consegue transformar o mundo lá fora. Um grande abraço.